A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, trazendo uma palavra para o nosso coração, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de hoje, ela nos fala sobre visão espiritual, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de hoje vai nos falar sobre Josué, Caleb, Moisés e o povo que estava ali no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem nos falar em números, capítulo 13, glória a Jesus, que Moisés enviou 12 espias para espiar a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido para eles. E a palavra de Deus vem nos dizer que enviou Moisés a espiar a terra de Canaã, no versículo 17. E disse-lhe, subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha, e veio da terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se é boa ou se é má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas, também como é a terra, se é fértil ou estéreo, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram os espias, assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Helbote, a entrada de Amate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron, e estavam ali as irmãs, Sessai e Itamar, filhos de Anak e Hebron, foi edificada sete anos antes de Zoá, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram o ramo da vile com um cacho de uva, qual trouxeram dois homens sobre uma vara, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de quarenta dias. E caminharam e voltaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Para, em Cades. E deram-lhe notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E cortaram-lhe e disseram, formos a terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos filhos de Anak, os Amalequita, habitam na terra do sul, os Eteus, os Jebuzeu, os Amorreu, habitam na montanha, os Cananeu, habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versículo 1. Então, toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse que em Dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam isso aos outros, constituamos um capitão e voltemos ao Egito. Então, Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jephuné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Veja que visão. Aleluia! Oh glória! E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. E nolo dará a terra que manda leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não temas o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os demais. Então disse toda a congregação que os apedejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está nos dizendo que Moisés enviou doze homens para espiar aquela terra. Daqueles doze, apenas dois voltaram com uma visão espiritual, de acordo com a promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta para nós neste momento é, como está a tua visão espiritual? Louvado seja o nome do Senhor. Como você tem visto a promessa que Deus te fez? Como você tem visto as coisas ao teu redor? Louvado seja o nome do Senhor. Esses homens foram espiar esta terra, apesar de eles terem visto o cacho de uvas muito grande, romãs, figo. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de eles terem voltado dizendo verdadeiramente, é uma terra boa, mana, leite e mel. Mas nós não vamos poder entrar lá por causa do gigante. A terra consome o seu povo, não vai dar. Nós não podemos entrar lá. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens com uma visão espiritual fracassada. Eles colocaram toda aquela congregação em dúvida. Eles colocaram todo aquele povo no desespero, no desânimo. Colocaram todo aquele povo em alvoroço. Ao ponto daquele povo dizer, vamos constituir aqui um capitão para que nós venhamos voltar para a escravidão do Egito. Para que nós venhamos voltar para a vida velha que nós levávamos antes. E quantos são os que hoje estão na presença do Senhor, na casa do Senhor. Cheios de promessas, esperando as promessas se cumprir. Mas de repente eles têm uma visão distorcida, uma visão fracassada. Têm uma visão de derrota, têm olhado mais para a luta, têm olhado mais para a dificuldade. Têm olhado mais para o gigante do que para o poder de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo já tinha, aleluia, provado do poder de Deus, da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus. Mas mesmo assim, eles duvidaram. Mesmo assim, eles quiseram parar, desanimar, voltar para o Egito, para morrer lá no Egito. Porque temeram a visão espiritual fracassada daqueles dez homens sem fé. Aleluia! Que não foram olhar para aquela terra para poder dizer, o nosso Deus é grande, é poderoso. Ele vai nos fazer entrar nesta terra. Mas eles foram ali olhar para o gigante. Eles foram olhar ali para as possibilidades de eles não vencer. E nós não podemos olhar para essas possibilidades. Nós devemos olhar para um Deus todo poderoso, para um Deus grande que faz milagre acontecer. Mas quando Josué e Caleb, aleluia, a palavra de Deus diz, quando eles disseram, o povo porém que habita nesta terra é poderoso. Aqueles homens de visão fracassada disseram, o povo que habita naquela terra é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também ali tem os filhos de Anaco, os Amalequitas, os Eteus, os Jebuseus, Amorreu, os Cananeus, que habitam junto da montanha, que habitam junto do mar, que habitam nas margens do Jordão. É um povo poderoso, é um povo gigante, é um povo bravo, é um povo que sabe lutar. Aleluia! E eles disseram, não tem como nós entrarmos nesta terra. Verdadeiramente, ela mana leite e mel. E o seu fruto é muito grande, é muito bom. Mas nós não podemos entrar lá. Então, Caleb, ele fez calar todo aquele povo perante Moisés. E ele disse, certamente subiremos e possuiremos em herança. Seguramente prevaleceremos contra ela. Porque ele sabia, aleluia! Ele sabia que aquele povo não temia o Deus de Israel. Ele sabia que aquele povo também não tinha visão espiritual. Ele sabia que a mão do Senhor não era com todo aquele povo que estava naquela terra. Aleluia! E os homens de visão fracassada disseram, não poderemos subir contra aquele povo. Porque ele é mais forte do que nós. Amém! Olha só a visão fracassada. O que é que faz o homem? O que é que faz a mulher pensar? A visão fracassada faz o homem e a mulher pensar que eles não vão poder vencer. Que não vai dar certo. Que não vai acontecer. Eles olham para o povo. Eles olham e dizem, são mais fortes do que nós. Como é que nós vamos vencer? Glória a Jesus! Aleluia! Eles ficaram com medo dos gigantes. Dos descendentes de gigantes. Louvado seja o nome do Senhor! Eles disseram, nós perto deles parecíamos um gafanhoto. O povo é poderoso demais. O povo é grande demais. As cidades são fortes. Nós não vamos vencer. Então, quando aquela congregação, e ao invés de ouvir as palavras positivas, a visão espiritual de Caleb, louvado seja o nome do Senhor, elas preferiram dar ouvido à visão fracassada daqueles espias. Aleluia! E é isso que acontece muitas vezes na sua vida. Muitas vezes você deixa de ouvir a pessoa que tem uma visão espiritual. Muitas vezes você deixa de ouvir a palavra de Deus que tem falado com você. Para ouvir palavras de um povo fracassado. De um povo que perdeu o temor de Deus. De um povo que não tem mais a mão de Deus protegendo, guardando, livrando. Então, como é que você se encontra hoje? Quais são as palavras? Quais são o povo que você tem dado ouvido a eles? Essa congregação. A palavra de Deus está dizendo no capítulo 14, no versículo 1º de Números, que toda aquela congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E o povo temeu. E o povo desejou. Disseram, quem dera que tivesse morrido na terra do Egito. Quem dera que nós tivéssemos morrido aqui no deserto. Agora nós queremos voltar para o Egito. É melhor nós voltar para o Egito do que esperar as promessas de Deus. Foi isso que aquele povo falou. Então, igreja do Senhor Jesus, a palavra de Deus está dizendo que Moisés e Arão, eles colocaram o seu rosto em terra e eles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, caíram com o seu rosto em terra perante toda a congregação. Aleluia, clamando ao Senhor. Porque olhar para aquela congregação, para todo aquele povo de Israel que não acreditava na promessa, com certeza é doloroso. Porque é muito triste a gente ver alguém que não confia nas promessas de Deus não confia na palavra de Deus mesmo Deus já tendo feito tanto milagre na vida delas. E então a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus que ali diante daquele povo, Caleb, Josué louvado seja o nome do Senhor eles rasgaram as suas vestes indignados com aquele povo eles rasgaram as suas vestes dizendo que povo é esse que não confia no Deus que nos tirou do Egito que povo é esse que não confia no Deus poderoso, poderoso no braço forte do Senhor na mão forte do Senhor e eles ficaram ali indignados e eles falaram para aquele povo a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa e eles disseram algo tremendo para a gente guardar no nosso coração se o Senhor se agradar de nós então nos porá nesta terra glória a Deus, aleluia que mana leite e mel louvado seja o nome do Senhor ele disse se o Senhor se agradar de nós as suas obras têm agradado a Deus os seus feitos têm agradado a Deus as coisas que tu tem feito têm agradado a Deus porque ele disse então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tema o povo desta terra porque são eles nosso pão o Senhor aleluia retirou deles o seu amparo e o Senhor é conosco não temas ele disse louvado seja o nome do Senhor se nós fizermos as coisas que agrada a Deus se nós não formos rebeldes se nós formos obedientes nós vamos entrar sim nessa terra que mana leite e mel porque aquele povo não tem mais o amparo do Senhor aquele povo perderam aleluia aquele povo perderam a proteção de Deus aquele povo não tem mais a mão de Deus com eles aqueles povos são rebeldes aqueles povos eles não têm feito mais o que agrada a Deus então o Senhor não é com eles mas se nós fizermos o que agrada a Deus o Senhor é conosco o Senhor vai nos fazer entrar naquela terra louvado seja o nome do Senhor essa foi a palavra de Josué e de Caleb então a palavra de Deus diz aleluia louvado seja o nome do Senhor que todo aquele povo aquela congregação disseram aleluia vamos apredeixá-los louvado seja o nome do Senhor vamos apredeixar eles porque eles querem que a gente entre naquela terra para aquele gigante nos matar eles querem que a gente entre naquela terra para nós sermos mortos como uns garfanhotos e sabe o que aconteceu? a palavra de Deus está nos dizendo no capítulo 14 no versículo 10 o Senhor aleluia porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel a glória do Senhor apareceu para mostrar para aquele povo que a visão que agradava a Deus a visão que agrada a Deus é a visão de Josué a visão de Caleb a visão espiritual boa que não olha para os obstáculos não olha para as dificuldades não olha para o problema não olha para essa adversidade mas olha para a promessa de Deus crê que o Senhor é poderoso crê que o Senhor faz milagre acontecer crê que para esse Deus não mas é impossível louvado seja o nome do Senhor então a palavra de hoje para o teu coração é como está a tua visão espiritual a tua visão espiritual é boa? assim como a de Josué e a de Caleb você não tem olhado para os gigantes você não tem olhado para as dificuldades mas você tem olhado para o Senhor confiado no Senhor esperado no Senhor e tem crido que as promessas vai se cumprir então descansa o teu coração te aquieta porque você vai receber aleluia louvado seja o nome do Senhor aquilo que o Senhor te prometeu assim como Josué assim como Caleb entrou pela terra prometida porque eles olharam com os olhos da fé eles olharam com a visão espiritual boa não temendo aquele povo que Deus não estava mais com ele não temendo aquele povo rebelde que fazia as coisas que desagradava a Deus mas confiando no Senhor de todo o seu coração e nós precisamos ter essa visão espiritual até mesmo para ajudar as pessoas que estão com visão fracassada como estava esse povo louvado seja o nome do Senhor esse povo caíram nesse planto esse povo chorou aquela noite toda porque eles estavam em dúvida não duvide do poder de Deus porque Deus é muito poderoso não duvide do poder de Deus porque ele ainda é o mesmo louvado seja o nome do Senhor não, aleluia louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus não murmure contra o Senhor louvado seja o nome do Senhor Jesus porque o Deus todo poderoso o nome dele já está dizendo poderoso Deus todo poderoso o Deus forte o Deus grande o Deus fiel o Deus que não falha o Deus que está com o seu povo que agrada a ele com o povo que faz a vontade dele com o povo que não é rebelde com o povo que confia com o povo que acredita e é assim que o Senhor trabalha na sua vida tenha visão espiritual louvado seja o nome do Senhor tenha visão espiritual confie em Deus creia em Deus esteja na vontade de Deus louvado seja o nome do Senhor que se o Senhor se agradar de nós então nos porá nesta terra e nos dará a terra que emana leite e mel tom somente não seja rebelde contra o Senhor e não temas ó povo desta terra o povo desta terra porquanto são eles nosso pão retirou-se deles o seu amparo o Senhor é conosco não os temais salvado seja o nome do Senhor glória a Deus ele disse não seja rebelde contra o Senhor aleluia e quando nós não acreditamos nas promessas de Deus quando nós duvidamos do poder de Deus nós estamos sendo rebeldes estamos indo contra o Senhor louvado seja o nome do Senhor então confie no que ele tem te prometido tenha uma visão espiritual boa glória a Deus se você diz a minha visão espiritual está um fracasso então chegou o momento de você confiar e crer que aquele que prometeu ele é fiel para cumprir na tua vida em nome de Jesus vamos orar soberano Deus e eterno Pai Deus Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus neste momento Pai aqui diante de ti Senhor nós viemos te pedir meu Pai em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha meu Pai nos dá Senhor visão espiritual Pai que o Senhor venha meu Deus e meu Senhor da glória nos dá meu Deus uma visão Senhor assim como a de Caleb assim como a de Josué Senhor porque foi uma visão que agradou a ti Pai eles não olharam para o gigante eles não olharam para a dificuldade Senhor eles não olharam para o tamanho deles Senhor comparado ao do gigante eles não olharam Senhor meu Deus como uma visão fracassada mas eles olharam para aquela terra confiando nas tuas promessas e ele disse nós vamos entrar aleluia ele disse certamente subiremos possuiremos sem herança a terra que o Senhor nos prometeu aleluia seguramente prevaleceremos contra elas louvado seja o nome do Senhor e é isso que nós temos meu Deus e meu Pai que declarar sobre a nossa vida que nós vamos conseguir que vai dar certo que o Senhor está conosco que o Senhor está à frente que o Senhor é o nosso guarda fiel o guarda de Israel o Deus poderoso o Deus forte o Deus majestoso o Deus que age o Deus que trabalha o Deus que vence todas as batalhas por amor ao seu povo e assim meu Deus e meu Pai em nome de Jesus que eu te peço repreende essa visão fracassada que essa pessoa tem olhado para a vida dela Pai e tem querido voltar Senhor para o Egito voltar para a vida velha que ela tinha antes para o pecado para os erros para as falhas ela Senhor meu Deus e meu Pai tem olhado para as dificuldades tem olhado Senhor para a luta que se levantou na vida dela e por isso Pai eu venho nesta hora te pedir por esta vida estenda as tuas mãos toca nos olhos espirituais dessa pessoa para que ela tenha uma visão Senhor uma visão Senhor diferente desta que ela está tendo Pai que ela possa Senhor declarar com o coração com a boca confiando Senhor que ela vai vencer que tudo vai dar certo que o Senhor está com ela e ah Senhor Deus Todo-Poderoso e ela vai vencer Pai assim meu Deus que eu te oro crendo e confiando na vitória do teu povo em nome de Jesus Pai assim meu Deus que eu te peço Senhor em nome de Jesus que a partir de hoje cada um de nós venha ter uma visão espiritual boa Senhor em nome de Jesus Amém em nome de Jesus fiquem na paz do Senhor reum Amém